Estamos de volta com o Vale Urgente e eu quero te perguntar uma coisa. Você conhece, que está ligando o seu televisor agora, você conhece o Centro Odontológico do Povo? Se não conhece, eu vou te mostrar agora. É o COP, que a gente fala sempre, que é sucesso em diversas cidades do Brasil. Aqui no Vale você encontra em São José, Caraguá e Taubaté. E dá pra gente voltar, ou pelo menos recuperar o sorriso, Tony? Claro que dá. Aparelho odontológico, implantes, limpezas, tratamento de cáries e muitas outras especialidades. E você não precisa ter plano odontológico nem marcar horário. Você que é de Caraguá e Taubaté, aumente o volume do seu televisor, preste atenção no que a gente vai mostrar pra vocês. Eu fui lá pra conferir, pra saber se vocês vão ser bem atendidos de verdade. E olha só o resultado. O Centro Odontológico do Povo de Caraguá e Taubaté está de cara nova, com uma estrutura totalmente renovada para melhor atender você. Com capacidade de atendimento de 100 a 150 pessoas dia. Como explica a doutora Jéssica? Nós da COP de Caraguá estamos prontos para atendê-los. Temos uma estrutura de 13 consultórios, uma central de esterilização, onde uma sala é pra desinfecção e a outra é pra esterilização de todos os materiais. E a nossa grande diferencial é um laboratório de próteses, onde 90% das próteses são confeccionadas dentro da clínica, trazendo maior agilidade e qualidade para os nossos pacientes. Centro Odontológico do Povo, todo mundo trata aqui. Avenida Anchieta, 57, no centro de Caraguá e Taubaté. Telefone? 3886-6606. Centro Odontológico do Povo, todo mundo trata aqui. Avenida Anchieta, 57, no centro de Caraguá e Taubaté. Centro Odontológico do Povo, todo mundo trata aqui. Venha nos visitar e conhecer o COP de Caraguá. Telefone 3886-6606. Meu amigo, companheiro, colaborador do Vale Urgente, de longas datas. Um carinho muito grande pelo Paredes Zanini, que colabora conosco, trazendo as informações em tempo real. Tudo aquilo que aconteceu no final de semana, cidade violenta. Não só a região ali que o Paredes colabora conosco, mas o Brasil inteiro sofre com a violência, com a falta de segurança, com políticos corruptos que não investem na segurança, não investem na saúde e não investem na educação. Se você, político, investisse, vocês políticos investissem, pegassem esse dinheiro todo, né, que vocês enfiam no bolso, desviam, compram iate, casa de 300 milhões, né, olha, eu aprovo esse projeto, as empresas dão uma grana violenta no seu bolso, investissem isso na educação, no social, não teríamos bandidos aí nas ruas. Porque os pais teriam dinheiro suficiente para dar uma educação boa para os seus filhos, tá? Hoje, para você conseguir uma vaga em uma escola, para colocar o seu filho, é um sacrifício que você faz. Então, como é que a gente quer mudar o país, hein? É esse o tipo de país que você escolhe? É esse o país que você quer para você? Os políticos dificultando cada dia que passa deveriam facilitar, né, na educação, na saúde, na segurança principalmente. Não, aí você não precisaria nem investir na segurança, porque você investiu no social, né, que é na educação, acabou. Mas eles não querem investir na educação, porque se tiver, né, uma população de cultura, não vai votar nesses políticos ladrões. Pare, Dzanine, fala aí o que você tem de informação. Muita violência, vou fazer um resumo da violência esse final de semana em Lorena. Olha, um homem de 39 anos, ele foi baleado na Rua Vital Alves, no barco São Roque, em Lorena. Ele levou três tiros, foi levado para o Bom Socorro da Santa Casa de Lorena e continua internado. Ainda em Lorena, uma mulher de 21 anos, ela foi baleada no bairro da Secapa, em Lorena. Levou três tiros do cunhado. Continua também internado no PS da Santa Casa de Lorena. Ainda em Lorena, um jovem de 19 anos, foi baleado no bairro de Santo Antônio. Levou dois tiros também, continua internado no PS de Lorena. Dois homens, um de 19 e outro de 23 anos, foram mortos a tiro na Rua Pedro Vieira, cruzamento com a Eugênio Borges, no bairro da Vila Seda, em Lorena. Um outro jovem de 18 anos foi morto com tiros nas costas no bairro Industrial, em Lorena, ontem à noite. Todas as ocorrências, Tony, foram nesse final de semana. Um final de semana muito violento na região daqueles de Lorena. Tony? Quantos mortos, pare de Zanini? Três mortos e três tentativas de homicídio. Brincadeira. É o que eu falo aqui, ó. Se você investir na educação e na saúde, não precisa de segurança. Porque o sujeito inteligente não vai fazer lambança dessa, né? Por que escolheram vender droga? É só você parar e pensar. Os políticos adoram isso, né? Se você quer a paz, não pratique a violência. Vem aí, Solange Moraes e eu falando nisso. A gente volta amanhã, se Deus quiser. E hoje, às 18 horas, em 103,9, na Band FM, a rádio do seu jeito, o programa 60 Minutos. Espero você. E aí, se você quiser. E aí, se você quiser.